Lerianan Timor Aceite Ramozorta convide a líder para a autonomia Eurico Guterres, chamar Timor-Leste. Lerianan Timor-Leste, chamar Timor-Leste. Lerianan Timor-Leste, chamar Timor-Leste. Lerianan Timor-Leste, chamar Timor-Leste. Lerianan Timor-Leste, chamar Timor-Leste. que contribuiu com a estabilidade do Rio de Janeiro e o futuro vai gerar líderes de resistência Sira Laihaona. 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 Sira Laihaona.